e fala que fala fala galera beleza aqui é o caso e bora que bora para mais um vídeo no canal galera galera esse vídeo quero fazer para vocês aí uma partida em rebirth arsand na ilha do renascimento aí mais conhecida popularmente como alcatraz por muitos e galera nessa partida eu trouxe ela porque foi a primeira partida que eu joguei de br depois de conseguir finalmente é pegar a camuflagem de maestria é uma máxima camuflagem aí do mw2 que é a óleo né finalmente galera finalmente depois desde que eu comecei a jogar na verdade que eu tenho lógico umas temporadas mais outras menos mas que eu me dedico né a pegar a camuflagem máxima e você jogar em março do ano passado então quase um ano depois finalmente conseguir pegar o a camuflagem máximo do jogo em espero que vocês gostem da partida foi uma partida boa assim e bom é isso galera se você gostar do vídeozinho deixa seu likezinho comenta aí divulga para galera aí que vocês sabem que gosta de Warzone e Warzone mobile e tamo junto galera forte abraço a todos valeu e falou E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não! O que é isso? 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 O que é isso?